Essa é a casa de Rômulo Teixeira. Ela foi construída em 1960 pelo arquiteto Edgar Grefg. Na planta, os espaços são amplos e integrados, centralizados pela escada, com estrutura aparente, de suspensa, gerando o jardim interno, ligado ao exterior pelas amplas aberturas em madeira e vidro. Características do movimento moderno. O arquiteto propõe um retângulo branco saliente, apoiado sobre uma base de pedra e vidro, tornando a forma suspensa na fachada. O volume superior apresenta fechamento em esquadrias de madeira entreliça, característico da arquitetura colonial luso-brasileira de origem moura.